Manter 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 Aluna 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 Amiga 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 Boa 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 Pensar 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 Gravata 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 Rompas 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 Tigre 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 Interruptor 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 Cozinhar 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 Manter Manter Aluna 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 Gravata Gravata Rompas Rompas Tigre Tigre Interruptor Cozinhar Cozinhar Fora 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 Vermelho 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 Sentindo-me 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 Conhecer 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 Gostar 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 Serpente 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 Ombro 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 Boca 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 Perto Sozinho 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 Fora 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 Vermelho Vermelho Sentindo-me 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 Conhecer 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 Gostar L tapes Em remarks iy 23 Atação Boca. Perto. Perto. Sozinho. Sozinho. Carne de porco. Carne de porco. Carne de porco. Carne de porco. Mão. 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 Rocha. 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 Ponte. 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 Bicicleta. 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 Almoço. 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 Bode. 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 Viver. 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 Pulgar. 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 Avô. 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 Carne de porco. Carne de porco. Mão. Mão. Rocha. Rocha. Ponto. Ponto. Bicicleta. Bicicleta. Almoço. 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 Bode. Bode. Viver. Viver. Pulgar. Pulgar. Avô. Avô. Ler. 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 Cedo. 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 Filho 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 Geleia 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 Cheio 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 Urso 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 Contar 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 Amarelo 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 Depois de Depois de Depois de Depois de Nublado 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 Ler Ler Cedo 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 Filho Filho Geleia Geleia Cheio 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 Urso 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 Contar Contar Amarelo Amarelo Depois de Depois de Depois de Nublado Nublado Fritar 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 Estômago 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 Choelho 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 Pausa 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 Atrás 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 Juntos 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 Com fome Com fome Com fome Com fome Açúcar 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 Rato 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 Convite 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 Fritar Fritar Estômago Joelho Pausa Pausa Atrás Juntos Juntos Com fome Com fome Açúcar Açúcar Rato Rato Convite Convite Vésibol 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 Somente 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 Fácil 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 Vender 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 Terminar 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 Lugás 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 Molhado 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 Em 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 Azidar 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 Preocupação 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 Vésibol Vésibol Somente Somente Fácil Fácil Vender Vender Terminar 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 Lugás 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 Molhado Molhado Em Em Azidar Azidar Preocupação Preocupação Para trás Para trás Para trás Meio 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 Grande 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 Professor 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 Tio 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 Bonita 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 Aprender 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 Elefante 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 Descansar 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 Gritar 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 Para trás Para trás Para trás Mãe 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 Grande Grande Tô 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 바� Tio Estados Tomato Bonita Bonita Aprender Aprender Elefante Elefante Descansar Gritar Gritar Ambos 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 Compreendo 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 Novamente Peixe 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 Socorro 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 Passar 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 Frango 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 Doce 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 Wats 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 Gis 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 Ambos 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 Compreendo 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 Novamente 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 Peixe 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 Unid Oh Socorro, socorro, passar, 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 frango, frango, doce, doce, watts, watts, giz, giz, fraco, 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 pescoço, 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 dormir, 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 saia, 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 dentista, 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 peito, 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 fique, 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 exposição, 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 pát, 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 céss Crescer Fraco Fraco Pescoço Pescoço Dormir Dormir Saia Saia Dentista Dentista Peito Peito Fique Fique Exposição Exposição Par Par Crescer Crescer Pagar 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 Flor 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 Pedir Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Começar 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 Apreciar 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 Empurrar 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 Outono 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 Culcar 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 Cadeira 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 Vai 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 Pegar Pegar Flor Flor Pedir Ampostado Pedir Ampostado Começar Começar Apreciar Apreciar Empurrar Empurrar Outono 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 Culcar Culcar Cadeira 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 Vai Vai Cicar 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 de pé Cicar de pé Cicar de pé Caminhar 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 Rico 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 Bravo Caminhar 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 Carne Aguarde 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 Através 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 Mandar 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 Faz 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 Abrir 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 Ficar de pé Ficar de pé Caminhar 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 Bravo Carne 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 Aguarde Aguarde Através 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 Abrir Frio 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 Sorriso 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 Coelho 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 Porta 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 Segue 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 Vejo 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 Costoleta 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 Escova Camisa 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 Policial 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 Frio Frio Sorriso Sorriso Coelho Coelho Porta Porta Segue Segue Vejo Vejo Costeleta Costeleta Escova Escova Camisa Camisa Policial 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 Precisar 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 Cutvelu Cotovelo 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 Faca 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 Lento 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 Preencher 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 Conjunto 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 Bolsa Com licença Com licença Com licença Com licença Quer 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 Porco 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 Precisar Precisar Cotovelo Cotovelo Faca Faca Lento Lento Preencher Preencher Conjunto Conjunto Bolsa 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 Com licença Com licença Com licença Quer Quer Porco 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 Difícil 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 Comida 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 Eleva Leva 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 Desenhar 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 Lição 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 Braço 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 Alto 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 Escrever 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 Muito Muito Difícil Difícil Veja Veja Comida Comida Leva Leva Desenhar Desenhar Lição Lição Braço Braço Alto Alto Escrever Escrever Cantares 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 Por 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 Dirigir 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 Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Golpe 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 Dente 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 Tua Feira Filha 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 Mosca 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 Rá 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 Anel 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 Cantares Cantares Por Por Dirigir Dirigir Eu vou Eu vou Golpe Golpe Dente Dente Filha Filha Mosca Mosca Rã 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 Anel 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 Bebida 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 Castanho 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 Trabalhos Trabalhos Trabalho Trabalho Sentar 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 Sobrinha 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 Vestem 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 Sentir 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 Nunca 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 Vegetal 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 Bastante 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 Bebida Bebida Castanho Castanho Trabalho 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 Sentar 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 Sobrinha Sobrinha Hydro Vestem krijgen Duas capitán Vegetal Bastante Bastante Água 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 Osso 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 Sobrinho 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 Darf 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 Velho 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 Nadar 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 Morrer 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 Cor 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 Início 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 Agua Agua Osso 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 Sobrinho Sobrinho Darf Darf Ótimo 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 Cor. Cor. Início. Início. Livro. 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 Arregua. 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 Pequeno. 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 Mover. 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 Ants. 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 Chantar. 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 Cofinho. 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 Verifica. 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 Ventoso. 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 Baixa. 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 Livro. 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 A régua. A régua. Pequeno. Pequeno. Mover. Mover. Ants. Antes. Chantar. Chantar. Loutinho. Loutinho. Verifica. Verifica Ventoso Ventoso Baixa Baixa Barato 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 Relógio 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 Pai 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 Umveiro 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 Saltar 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 Pegue 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 Jovem 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 Quando 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 Ver 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 Comer 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 Relógio Pai Pai Bumbeiro Bumbeiro Saltar Saltar Pegue Pegue Jovem Jovem Quando Quando Ver 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 Comer Comer Família 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 Elogiu 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 Futebol 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 Contagem 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 Eçar Açar Café da manhã Café da manhã Café da manhã Café da manhã Leite 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 Levar 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 11 11 11 11 12 Família Família Elogio Elogio Futebol Futebol O Longo O Longo Contagem Contagem Açar 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 Café da manhã Café da manhã Café da manhã Leite Leite Levar 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 11 11 11 Pugaz 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 Encontrar 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula A A A A Sgaz 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 Desculpa 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 Sanduíche 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 Escolher 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 Grosso Grosso Quente 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 Encontrar 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula A A A Desculpa Chegaz 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 Desculpa 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 Sanduíche Sanduíche Escolha 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 Legal, 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 preto, 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 triste. Com sede, com sede, com sede, com sede. Pão, pão, pão. Feliz, feliz, feliz. Ter, ter, ter. Pergunte, pergunte, pergunte. Falar, 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 falar. Ausente, 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 ausente. Legal, 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 preto, preto. Triste, triste, triste. Com sede, com sede. Pão, pão, pão. Feliz, feliz. Quis, ter, ter. Pergunte, pergunte, pergunte. Falar, falar. Ausente, ausente, ausente. Cinzento, cinzento, cinzento. Experimentar, 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 experimentar. Sonho, 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 sonho. País, 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 país. Cavalo, cavalo, cavalo. Pé, 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 pé. Chuteiras, chuteiras. Chuteiras, chuteiras. Chuteiras. Tia. 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 De volta. Cinzento. Cinzento. Experimentar. Experimentar. Sonho. Sonho. País. País. Cavalo. Cavalo. Pé. Pé. Chuteiras. Chuteiras. Tia. Tia. Volaibol. Volaibol. De volta. De volta. Lápis. 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 Cortar. 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 Doces. 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 Corpo. 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 Errojo. 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 Usar. 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 Mate. 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 Rir. 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 Faço. 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 Obrigado. 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 Lápis. Lápis. Cortar. Cortar. Doces. Doces. Corpo. Corpo. Arroz. 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 Usar. Usar. Mate. Mate. Rir. Rir. Faço. Faço. Obrigado. Obrigado. Leão. Leão. Tuão 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Por aí Enfermeira 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 Agora Agora Agora. 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 Ensinar. 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 Pópto. 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 Vê táte. Vê táte. Vê táte. Váxu. 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 Lindo. 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 Conhecer. 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 Leão. Leão. Por aí. Por aí. Enfermeira. Enfermeira. Agora. Agora. Ensinar. Ensinar. Pópto. Pópto. Batata. Batata. Lindo. Baixo. Baixo. Lindo. Lindo. Conhecer. Conhecer. Transportar. 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 Jardins Lógico. Jardins Lógico. Jardins Lógico. Jardim zoológico Ferver 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 Perna 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 Uralha 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 Cola 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 Tênis 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 Enviar 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 Caro 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 Reposa 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 Transportar Transportar Jardim Jardim zoológico Jardim zoológico Jardim zoológico Jardim zoológico Fyrir Ferver Perna Perna Oralha Oralha Cola Cola Tênis Enviar Enviar Caro Caro Reposa Reposa Verde 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 Tesouras 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 Responda 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 Nariz 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 Vaca 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 Esperar 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 Caderno 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 Quiluroso 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 Toque 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 Sujo 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 Verde Verde Tesoura Tesouras Responda Responda Nariz Nariz Vaca Vaca Esperar Esperar Caderno Caderno Quiluroso Quiluroso Toque 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 Sujo 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 Conversa 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 Amarbo 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 Doente 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 Seco 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 Volta Volta Quote Me Quote Quote corre avô 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 amor 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 cozinha 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 conversa conversa amarbo amarbo doente doente seco seco mau mau volta volta corre corre avô avô amor amor cozinha 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 puxar 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 médico 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 comprar 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 cão 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 Juquita 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 Pimenta 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 Apagador 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 Dar 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 Olho 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 Talvez 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 Puxar Puxar Médico Médico Comprar Comprar Cão 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 Juquita 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 Pimenta 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 Apagador 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 Dar Dar Olho Olho Talvez 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 Trabalhos 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 Feio 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 Dança 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 Feio 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 Olo Houve um. Mudança. 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 Tocar. Esperança. 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 Certo. 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 Seguro. 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 Trabalhos. Trabalhos. Feio. Feio. Dança. Dança. Fino. Fino. Ovo. 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 Mudança. Mudança. Tocar. 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 Esperança. 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 Certo. Certo. Seguro. Seguro. forte ódio 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 estude 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 virar 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 dizer 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 salgave 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 venha vanha 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 choro 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 azul 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 clima 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 forte forte morte ódio 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 O ×Ú 巫or Ódio Ódio Dizer Salgado Salgado Venha Venha Choro Choro Azul Azul Clima Clima